Olá, muito boa noite a todos. O meu nome é Paula Garcia. Sejam todos muito bem-vindos ao Hangout desta noite. Como já vai sendo hábito, às segundas-feiras temos o Hangout, os Lazy Millionaires, e hoje o Hangout é no feminino. É daqueles Hangouts que eu gosto, não é? Não se trata de mulheres ao poder, nem nada dessas coisas, mas hoje o tema é Mulheres Empreendedoras Digitais e, portanto, convidei aqui algumas das melhores pessoas que eu conheci, as minhas queridas amigas, bastámos aqui um pouco à conversa, e falarmos no fundo sobre ser mulher e os desafios que as mulheres hoje em dia enfrentam, e ser empreendedora ao mesmo tempo. Como é que nós usamos as vantagens e desvantagens de ser mulher para alavancar o nosso sucesso ou, por outro lado, a servirem de mola para conseguirmos mais longe? As mulheres hoje enfrentam realmente desafios muito grandes, não é? Entre construir uma carreira ou ter uma família, às vezes duas coisas, não é? E não é fácil, nem sempre é fácil. Então hoje tenho aqui algumas convidadas, todas elas são umas guerreiras, são valentes, e a Cristina, por exemplo, é valente de apelido, e é valente porque é uma mulher extraordinária, sem dúvida nenhuma. E vamos ouvir um pouquinho sobre as suas histórias, como é que elas superaram este desafio de ser mãe, esposa, filha, trabalhadora, não é? Ter uma carreira, amiga, confidente, todas essas coisas ao mesmo tempo que só as mulheres sabem fazer, não é? Porque nós somos realmente umas super heroínas e temos a capacidade de conseguir ser muitas coisas ao mesmo tempo. Vamos falar um pouquinho com elas, eu vou servir aqui de moderadora e vamos estar aqui um pouco à conversa, espero que seja inspirador para todos vocês, até para os homens que estejam a assistir, para que valorizem um pouquinho mais também todas as vossas mulheres, ok? Porque nós conseguimos realmente fazer coisas extraordinárias. E o que vamos falar hoje é como é que as mulheres podem realmente ser empreendedoras ao mesmo tempo, ter uma carreira ao mesmo tempo, que têm uma família, sem prejudicar a sua família, e conseguir conciliar as duas coisas e serem felizes com isso, ok?